Uma manifestação lembrou o assassinato do cinegrafista Gelson Domingos. Marcelo Vieira, com você. Foi na Avenida Atlântica, em Copacabana, a gente já vê aí os manifestantes com vários cartazes, faixas também. E essa cruz aí, um protesto contra a situação, contra a morte do cinegrafista Gelson Domingos. Vários amigos, profissionais de imprensa e também cinegrafistas, as pessoas que conviviam de uma certa forma com o Gelson, acabaram participando desse ato aí na praia de Copacabana. Houve uma passeata e logo em seguida esse ato, em memória ao Gelson, a gente lembra que o Gelson Domingos, cinegrafista da TV Bandeirantes, ex-cinegrafista aqui da Record, acabou morrendo quando cobriu uma operação policial na comunidade de Antares, na Zona Oeste, no último dia 6 de novembro, e fica aí esse pedido de paz e esse alerta aí, diga não, à impunidade exibido aí nas camisas dos manifestantes que participaram desse protesto em Copacabana, Wagner. É verdade. E eu consegui apresentar na Assembleia Legislativa do Estado um prêmio post-morte de Barbosa Lima Sobrinho, que é destinado a jornalistas e consegui aprovar por unanimidade, é uma homenagem post-morte ao Gelson. Nada mais do que a obrigação da gente de dar esse abraço eterno, não o último, mas eterno ao Gelson, que trabalhou com a gente aqui, que trabalhou diretamente também comigo. E toda vez que a gente fala dele, a gente se emociona muito, porque é um grande parceiro, e agora ele estava lá na Band, e é um grande parceiro, um grande parceiro. Então, esse com certeza está ao lado de Deus, né, Marcelo? A participação aí, inclusive de parentes, né, os irmãos do Gelson aí, familiares, amigos, todos envolvidos nessa manifestação pedido de paz aí na cidade, né, Wagner? É isso aí, eu estou vendo lá o Antônio Carlos, do Movimento Rio de Paz, que está sempre aí nessa luta. Um abraço, Antônio Carlos.